Eu só sei! Sócrates! Oi, meu amor! Sócrates! Fala, meu amor! Você ligou pra sua mãe pra saber se ela quer que a gente leve sorvete? Já liguei, não precisa! Tem certeza? Tem! Olha lá, hein! Depois ela vai ficar falando que a gente não leva nada pra ela! Não, não vai falar não! Ela já comprou sorvete já! Tá! Fazer pronta, tá? Falta só o maquiagem! Que bom! Tô trabalhando aqui ainda! Vamos lá! Volta aqui, Léo! Só sei! Solta minha blusa! O que é que eu sei? Eu só... Eu... Ah... Vem cá, Léo! Vem cá, Léo! Só sei! Eu só sei! O que é que eu sei? O que é que eu sei? Não joga a bola na sala! Pelo amor de Deus! Sócrates! Abre lá pro Pedrinho! Desculpa, eu tô trabalhando! Eu tô de toalha! O que é que eu sei? Você não falou que você tava quase pronta? Você não falou que você tava quase pronta? Eu só sei... Eu só sei... Pega leve com a bola aí, filhote! Para com isso, hein! Para com isso! Eu só sei... Sócrates! O cara da Sky aqui chegou! Eu... Oi? O cara da Sky chegou! Tudo bem, amigo! Eu tô trabalhando agora! Ô, só desculpa, então, tá? Não, não, não! Tá fazendo o quê? Eu tô pensando aqui! Tá pensando? Ah, tá! Agora pensar é trabalho, né? Agora pensar é trabalho! Se eu fico aqui o dia todo pensando, você diz que eu não tô trabalhando! Calma! Não, meu amor! É diferente! É que meu trabalho é... É pensar! Trabalhar o quê? É o quê? É pensar, meu amor! Ah, sei, sei! Ele precisa instalar o modem! É que precisa ser agora, amigo! Precisa! Precisa! É... Tá! Vou terminar de me trocar ali! Já volto! Instala aí o modem, moço! Dá licença, viu, meu amigo? Ai, meu Deus! Eu só sei... Fala! Oi? O senhor falou que sabe... Eu sei do quê? Para com isso vocês! O senhor que falou que sabia de negócio, é isso? Do quê que eu sei? Você tá falando do cabo? Da saída do cabo aqui atrás? Não, não, não. Eu não sei de nada disso aí, não. Não sabe nada de cabo? Não sei nada de nada. Já falei pra vocês... Ah, então o senhor sabe que não sabe, é isso? É isso. Eu sei que eu não sei. Eu... Eu só sei... Cadê o Leo? Você viu o Sócrates? Sei. Eu só sei que eu... Oi? Tá aí, né? Você saiu com ele? Você passeou com ele? Eu tô pensando aqui, amor. Eu não passeio com ele, né? Vem cá. Como é que eu... Vem cá, filho. Vem cá, filho. Eu te falei um negócio de só... Eu falei que eu só sabia... Vem cá. Olha aqui, ele tá te fazendo de morto aqui. É teu cachorro. É teu cachorro. Sabe uma coisa que eu tava pensando e que eu tava vendo no Instagram ali? Aquela... Aquela primeira mulher do teu irmão? Tá sobrando dela. Aí... Daniela, desculpa, eu não sei. O que que eu... Acho que ela é casada com o meu dentista hoje, sabia? Legal. O que que eu tinha te perguntado mesmo? Eu te falei um negócio, eu falei... Eu só sei que eu... Você falou que sabia que ia fazer um pacote do Brasileirão, é isso? Eu já posso até instalar aqui junto com essa mudança aqui do morto. Ele fez cocô aí? Judite. 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 Me escuta, Judite. Me escuta. Você não tá prestando atenção. Judite. Olha só. Presta atenção. Eu tô falando. Judite, você não pode me deixar aqui. Judite. É cortela, Judite. Não é portela. Isso. Igual a escola de samba no Rio, mas é com C.